Fala meus amigos, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai falar sobre um deck que vira e mexe ele aparece dentro do jogo Que é o Bounce, é um arquétipo que ele é focado em cartas bem de custo baixo Uma forma bem agro de ficar voltando as cartas pra sua mão e colocando de novo elas no campo Pra algumas cartas usarem esse benefício e conseguirem poder É um arquétipo que eu de fato acredito que pode ter um grande aumento de jogadores E também de potencial no metagame nas próximas temporadas A gente tem algumas cartas que vão chegar que vão ficar bem interessantes nesse arquétipo Como exemplo a CritPride, que a gente vai falar no vídeo de amanhã sobre ela ainda Ou até mesmo o próximo passo, o Hitmonkey, que pode ser muito bem beneficiado aqui pelo uso do Bounce deck Então eu acho que é um arquétipo que apesar de a pessoa conhecer, ter uma familiaridade Ele não é tão ousado, eu fiz questão de fazer esse vídeo agora Porque eu acredito que é bom a gente começar a prestar atenção nele, já que ele pode sim vir a se tornar um deck muito forte Bora lá conferir? Preparados? Então partiu Vamos lá então, rapaziada Esse aqui é o deck, tá? Ele é um deck muito acessível, tá? Muitas, na verdade, todas as cartas que estão aqui são cartas bem tranquilas de conseguir Você que já terminou a Pool 3 já tem elas com certeza Você que não terminou, pode ser que uma ou outra talvez fique faltando e que dê pra trocar também Não é muito problema O Bounce, como eu falei pra vocês, é um arquétipo que ele é focado em retornar as cartas pra mão e descer elas de novo Principalmente usando aqui a nossa carta principal, que é o Fera O Fera teve efeito ao revelar que devolve as suas outras cartas dessa localização pra sua mão Só que elas custam um a menos Então o que você quer fazer, geralmente, é descer um Capuz, é descer um Iceman, é descer um Yondo Você pode descer todas essas cartas e aí sim devolver pra mão com o Fera, tá? Eles vão estar custando zero e você vai conseguir se beneficiar com outras cartas Por exemplo, o Bishop, que ele fica mais forte de acordo com as cartas vão entrando no campo Quanto mais cartas você joga, mais poderoso ele fica Assim como também a Ângela Quanto mais cartas você colocar na Ângela, mais forte ela vai ficar Então você devolver as cartas e depois descer de novo e ir alegando mais dois pra cada mão que você coloca Vai ficar bem interessante, tá? Não é um arquétipo hoje, atualmente, extremamente roubado Nossa, que incrível, vou montar esse deck e vou vencer todo mundo Não, mas é um deck que ele tem uma proposta muito clara E essa proposta é funcional A questão é que ele precisa de mais cartas que vão chegar ao game Como eu falei agora há pouco no início do vídeo Que vão deixar ele ainda mais interessante, tá? Aqui os seus principais finalizadores são Bishop e Ângela São os mais fortes que você vai ter no seu deck Além do colecionador que ele está tendo uma função secundária De um DPS secundário pra ganhar poder, entre aspas Já que a gente vai devolver as cartas pra não com a besta ou com o falcão Então ele, dando no campo, ele vai se beneficiar desse retorno, tá? Mistério, coloca três no campo, dá mais três de poder Pubishop Muito bom E o Blue Marvel pra conseguir espalhar um pouquinho mais o nosso poder O Shang-Chi, ele tá aqui porque o nosso deck não faz muitos pontos Ele é um deck naturalmente mais fraco Então o Shang-Chi é um bom acréscimo pra conseguir, de repente, tirar uma localização ali Que o cara se distanciou muito e não vai conseguir chegar, tá? Dá pra usar também no lugar do Nightcrawler aqui O Korg, tá? É uma opção, muitas pessoas usam o Korg Eu não tô usando ele aqui porque eu gosto do Nightcrawler na Ângela Porque eu consigo jogar e depois mover E algumas localizações que eu não tenho acesso Eu tenho sofrido bastante aqui, já que esse deck não tem alcance Então eu termino usando o Nightcrawler pra fazer essa função Mas fique à vontade, cara Se você quiser usar o Sunspot, pode usar o Sunspot também Se você quiser usar o Korg, como eu falei, pode usar o Korg também Nessa questão aqui, há opções, tá? Dá pra usar também o Rocket Raccoon De repente saber no começo se não tem muitas cartas Esse tipo de coisa Mas eu vou lá conferir pra vocês verem na prática como que ele funciona mesmo Bom, vamos lá então A gente tá aqui com a fera na mão, cara Interessantíssimo Pegamos um falcão Só que esse falcão veio dele Então Acho que é uma mirror match logo de cara já, mano Olha lá Beleza, pegou no Blue Marvel Não é problema nenhum Veio o bardo Luke ali Ok Barra do Luke Bom, vamos jogar o colecionador aqui A gente vai retornar as cartas pra mão Jogou baixo Baixo eu não comentei também Mas é uma ótima crescima nesse deck, tá? Uma excelente acréscima, por sinal Olha que legal A gente vai conseguir agora descer O Iceman E voltar todo mundo pra mão Com o fera Beleza Vamos, estamos fazendo um jogo, rapaziada Vê de Bishop Olha lá Voltou pra mão Beleza Tá indo lindo até agora, cara A gente consegue jogar de novo Capuz Consegue jogar o Iceman Consegue descer aqui o nosso demônio E consegue voltar todo mundo pra mão Com o falcão, mas Vou fazer diferente aqui, rapaziada Porque senão não vai ter espaço pra nós jogar, mano É... Vamos de mistério Aí a gente joga Capuz Que vai voltar pra mão O Iceman que vai voltar pra mão E o demônio entra aqui Beleza Vamos ver o que ele joga Ele vem com o fera É... É meu ornete, meus amigos É que pena que não veio o Bishop, cara A gente tinha grande chance de vencer, hein A gente tinha grande chance de vencer Beleza Capuz Será que o nosso colecionador bate esse Bishop aí, cara? Tá, beleza É... Quinto turno, hein É agora, meus amigos Demônio de novo Capuz volta pra mão E aí ele recuou É, rapaziada Aqui o deck rodou bem, cara Tudo bem que esse bar do look deu uma travada Porque a gente precisa de espaço no deck pra conseguir jogar Mas o nosso funcionou muito bem, cara O colecionador aqui Tá funcionando como apoio secundário de dano Pra dar poder pra mesa Funcionou muito bem Já que a gente não pegou nem a Angela Nem o Bishop Ele ajudou bastante, cara Bom, bora lá com mais uma, então Após jogar uma carta aqui Ela é substituída pro outro seu deck Legal Vamos usar o capuz Vamos jogar ele ali A gente já pega uma carta nova Nossa Angela bonitinha aqui, ó Angela BB Então ele veio com a Electra Ok Nightcrawler Foi esquisito, mas tudo bem Trouxe o colecionador Ótimo Ótimo, ótimo Olha, eu peguei um outro colecionador, cara Que beleza, hein, mano Tá tudo dando certo pra gente A gente tem a Angela ainda Vixe, tem muita jogada, mano Vem como em formiga Trouxe Alcoe Ok Vamos lá, então Vamos jogar a Angela E agora a gente tem algumas opções, né Mas eu vou jogar o capuz de novo, cara Vou começar a buffar os colecionadores Se vier o fera, mano Seria incrível Jogou o Bishop Ô louco, será que é outro bounce, cara? Nossa, só porque eu falei que ele ia ser popular Aí eu trouxe o Bishop Excelente, cara Ele deu Snap, mas Não sei, mano Se eu fosse ele, eu não faria isso, não, cara Vou jogar o Iceman aqui Vamos jogar o Yonda aqui E vamos descer o demônio Não sei Ele parece meio precoce, hein, mano Esse Snap parece meio precoce Ele vem, então Com um monte de card Usou o Blade Ok Trouxe a Electra Jogou a Angela Mano É, eu ia falar agora É um casar misturado com bounce, né Mas eu tô de boa, hein Acho que a gente vence ainda, rapaziada Tô bem confortável com a nossa jogada, mano Trouxe o capuz Ok Vamos ver Trouxe o Mistério Ok Mano, tá bem confortável pra nós, hein, rapaziada É claro que eu não vou usar o Falcão agora Se bem que esse Falcão pode fazer um estrago, hein Ele vai trazer essas duas cartas de volta É isso aí Vamos jogar o Falcão Cara, tá bem confortável, hein, mano Olha o Falcão Que coisa linda, velho Deck rodando liso, mano Jogou o Iron Man Ok Ok, ele pode muito bem copiar aqui com uma mística O que preocupa a gente, é claro Mas, mano Mas Mas A gente vai jogar primeiro Então o nosso Shang-Chi não vai fazer nada aqui O Fera também jogar agora é É loucura Mano, vai ter que ser assim Será que a gente vence? O BD é jogar uma mística Mas eu não tenho muita opção Daria pra tentar dar um golpe no B-Shop dele Mas Acho que não vai rolar Bom, vamos assim mesmo Vai Ele recuou Caraca, mano Ô, mas aqui Nessa partida o deck rodou bonito Fala aí Caraca, velho Olha aqui B-Shop com 9 Os colecionadores 7 e 6 Angela com 9 Muito top, mano Essa aqui é a essência do deck, então Galera O deck tem que pensar um pouquinho, às vezes Porque sobra muito espaço Como eu falei pra vocês Mas quando Quando ele roda, mano Roda bonito Bom, bora pra última de hoje, então Estamos aqui já com o Fera na mão Temos o B-Shop Todas boas cartas Angela Legal Vamos lá, Angela Vamos encher de Angela e B-Shop agora, hein Beleza É Esse reino da morte aí Complicou a nossa vida, hein Vamos colocar o B-Shop, vai Ok, ele vem de Cosmo Tranquilo É, meus amigos E agora, hein E agora, hein Tá faltando espaço Duas Angela, será que viram? Vamos fazer isso Depois a gente devolve todo mundo pra mão É se bem que não vai ter espaço, né, cara Não vai sobrar espaço pra nada Cara, vamos ter que ir mais básico, hein Vamos ter que ir mais básico, meus amigos Tem muita opção, não Que ele vai ficar armadura Abriu muito espaço, hein Se ele soubesse que ele ia fazer isso Tinha me dar uma jogada Mas beleza Ainda há esperança Caramba, hein Vou colocar esse Blue Marvel aqui mesmo, cara Então foi lá o nosso Blue Marvel Potencializando os efeitos Ele vem com a Polaris Tranquilo Foi ruim, não? E a Titânia Beleza É Agora Ficou esquisito pra nós, hein Agora ficou esquisito pra nós, hein Rapaziada E aí ele recuou Mano, tinha certeza que ele ia vencer essa partida Mas tudo bem Mas assim, rapaziada O deck, ele é muito simples de jogar Vocês podem ver que A partida não se difere muito Nas coisas que você faz Geralmente você quer ter a Angela no campo Você quer ter o Bishop no campo Quando os dois não estão O colecionador é um bom acréscimo E aí dependendo da partida Você vai descendo as outras cartas A posição onde você joga o Fere E devolve pra mão Ela é muito crucial, tá? Ela com o Demônio, por exemplo É muito legal E principalmente Quando as cartas de custo 1 Estão sozinhas numa posição Porque você volta todas elas E continua jogando Jogando na Angela Pra ela ficar forte Continua o Bishop ficando forte E por aí vai A mecânica é muito básica Mas ela funciona assim Que é uma beleza Mas eu quero ouvir de vocês O que vocês acham do Bounce Cara, um arquétipo bem bacana Bem divertido de jogar E como eu disse Que eu acredito que vai ter Um acréscimo bem legal Aí nas próximas temporadas Com a chegada do Hitmonkey E também na Kitty Pryde Mas comenta aqui Se você já jogou de Bounce Qual versão que você usa Eu queria muito ter a Bast Porque eu acho que ia dar Um bust fenomenal no deck Mas eu não tenho Então é esperar até pegar ela Pra gente fazer uma versão Ainda mais forte do nosso Bounce Beleza? Por isso, meus amigos Foi um prazer imenso Tá mais um dia aqui com vocês Falando de Marvel Snap Até o próximo vídeo Tchau, tchau